Felipe Toys, hoje o produtor vai jogar aqui Eu, Griezmann e Felipe Toys Verso o time dos Mitulenda aqui Só craque nesse time Cincão Mitulenda, Samuel Mitulenda, Iago Mitulenda Meta de 400 mil inscritos no canal Deixa o like Meu pai Mitulenda Mitulenda, eu mais ou menos Mitulenda Vamos lá Você dá frente Cincão Cincão tocou, Samuel Na trave Escanteio para o time de Samuel Um jogo muito equilibrado até aqui, galera Tocou e a O produtor pegou Vai fazer o gol Bateu, olha o gol 1x0 para o time de Cincão O produtor toca no Felipe Toys Iago tocou Samuel Iago arranca e deu um drible Pegou Vai fazer o gol O produtor pegou Griezmann caiu no chão Tocou o cincão Perdeu Perdeu Produtor, você está com a bola 5x0 para o time de Cincão Produtor pega Samuel Pressiona Produtor Produtor bateu Bola do time de Produtor Estão caminhando para 3 minutos de jogo Bateu Para fora Ô Griezmann O que você vai falar desse jogo aqui por enquanto Está horrível, cara Samuel toca bola com o Iago Iago E água Produtor Produtor Tocou Produtor Deu um drible Vai fazer o gol Vai fazer o gol Se enrolou com a bola, cara Incrível Perdeu Produtor Perdeu Produtor 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 Vai Iago Tocou 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 Prismã Tocou Tocou Produtor Tocou Pai Vem Vem perto Vem perto Vem Iago recuperou Olha Vai fazer o gol Produtor Vai Tocou Tocou Felipe Toys Tocou no produtor de novo Botei um pra fora Um a zero para o time de Cinco E a Gui Liberou, Felipe Toys Tocou Gol, 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 gol Gol Flip Toys Vai Botei um Olha o gol É da Alemanha E mais um gol Da Alemanha Foi meia dizer, Cinco Tá goleado 3 a 0 Galera, pra cá de Palmeiras vs River Plate Palmeiras vai passar do River Plate Palmeiras na final da Libertadores, galera Palmeiras e Santos Acho que Palmeiras vai levar, galera Estou pra ler no futuro, galera Porque o Vitão vai levar no Anos Iaguinho Socorro Perdeu Vai fazer o gol Produtor, vai fazer o gol Tribulou Golaço Gol Do produtor 3 a 1 Olha o cincão Olha o cincão Na trave Toca, pai Produtor com a bola Tocou Griezmann Perde a bola Não tô entendendo nada O que tá acontecendo ali E alguém Será que vai fazer o gol do título, galera? Perdeu Fala, galera Você tá acabando o jogo Griezmann Perdeu a bola Vai fazer o gol Tira Tira, produtor Calma aí Já falo Iaguinho Iaguinho Vai fazer o gol Perdeu Perdeu E acabou o jogo Acaba o jogo Acabou Acabou 3 a 1 o jogo O que você faz, produtor, desse jogo? Ah, cara Pra brincar Os caras jogaram super bem Tivinha que estava forte É isso aí Tamo junto E aí E aí